Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer mais uma análise de um jogo NFT, desta vez do Legend of Pandonia. Demorei um pouco para trazer esse jogo aqui no canal, na verdade eu dormi no ponto ali, não vi ele ser lançado e eu não cheguei a fazer uma análise para vocês sobre ele, mas hoje a gente vai falar exclusivamente, vou explicar para vocês que o jogo sim, ele é play to earn, free to earn, você consegue ganhar com ele. Então é aquele tipo de game que a gente gosta de trazer aqui para o canal, porque traz mais variedade ao nosso portfólio. Vai combinar bem, porque aqui recentemente trouxe o Summoners War Lost Centuria para o canal, que também teve um bom aceite, acho que vocês gostaram do vídeo. Então vai combinar bastante, porque o Legend of Pandonia é bem parecido nesse quesito. Então sem enrolar muito mais, bora conferir esse jogo NFT gratuito para celular. Preparados? Então partiu! Então estamos aqui na tela inicial do Legend of Pandonia, vale mencionar como foi no início de um videogame, já existe há algum tempo, então não é lançamento exclusivo, lançamento agora, mas até é bom deixar o tempo passar um pouquinho, que a gente vê como o token, como o jogo reage ao longo do tempo. Esse caso você vai conseguir jogar tanto no Android quanto no iOS, fica aí a seu critério, ou até mesmo no emulador. E o que é o Legend of Pandonia, tá? Ele é basicamente um RPG, muito parecido com o Summoners War que a gente trouxe no último vídeo, então eu vou pular toda essa parte aqui para mostrar dentro do game como que funciona. Mas aqui tem um detalhe que é extremamente importante para falar para vocês, que é a questão do token, tá? O pando. O pando, e está sendo uma tendência em vários jogos da NFT atualmente, utilizar uma carteira própria. E se é bom ou se é ruim, né? É bom porque dá uma solidez, dá uma utilidade para o token, já que você vai ter obrigado praticamente a comprar para conseguir utilizar o wallet, fazer transações, já que você tem que pagar as taxas, né? Mas por outro lado fica um pouco meio ruim, descentralizado, eu diria, né? Já que cada game lançou o wallet, tem que cadastrar uma wallet diferente, tem que comprar o token diferente só para poder jogar aquele jogo. Então está restringindo um pouco as opções de wallets, cara. Imagina um monte de senha, um monte de lugar. Até a própria segurança dificulta um pouco nesse aspecto, porque nem todos têm aquela senha de 12 palavras, alguns são só uma senha normal de e-mail e tal. Então assim, eu não gosto tanto, tá? Mas eu entendo o que eles querem fazer com isso. Então é importante também você saber quais jogos você vai querer jogar, principalmente para saber quais carteiras você vai utilizar, porque o processo está ficando um pouquinho mais burocrático, né? Era mais simples antes, está começando a criar algumas barreiras aí, que é normal, é natural, mas às vezes incomoda um pouco. De qualquer forma, a carteira é essa daqui. Eu vou deixar na descrição o link para vocês poderem cadastrar, se vocês quiserem. Eu cadastrei porque eu queria fazer o teste de algumas funcionalidades, taxas, esse tipo de coisa. E aí está aqui já aberto, tranquilo, cadastrado certinho. Mas caso você também tiver interesse em jogar e continuar a ganhar tokens dentro do Legend of Pandora, saiba que você vai ter que ter essa carteira. E agora sim, dentro aqui do jogo, a parte mais legal e mais divertida, tá? Vocês vão ver como que o game funciona. Como eu disse, ele é basicamente um Summary of War. Vou até pegar uma fase aqui, vou repetir ela, para vocês verem como que funciona, tá? Basicamente, você vai ter um time. Esse time, ele é composto por três personagens principais e três personagens que substituem esses principais. A ideia aqui é justamente essa. Quando um estiver morrendo, você pode chamar o outro para substituir, o outro carrega a vida, e aí você vai tendo uma sinergia entre ambos os personagens ou entre o time inteiro. Então, essa parte que eu estou fazendo aqui é um modo campanha, né? Que você gasta energia. Então, pode ver que eu tenho 85 energias e 58. E cada vez que eu faço uma dessa, eu gasto uma energia. Aqui, inclusive, eu vou enfrentar um boss. Só para vocês verem como que funciona. Mas, basicamente, você tem a função alto, né? Que aí você consegue não fazer nada. Você deixa idle e ele vai jogando para você. Ou você pode, você mesmo, utilizar os personagens, né? Aqui você tem algumas funções, que é a de troca. Se eu clicar em cima da figura do personagem, ele vai trocar por um outro personagem. Ou se eu utilizar aqui esses quadradinhos de habilidade, ele vai usar a habilidade dele, por exemplo, que eu vou usar agora, ó. Que aí tem cooldown também. Cada vez que você utiliza, vai ficar um tempinho rodando até ele poder fazer de novo. Então, está vendo aqui, ó. Ele vai aparecendo, vai acontecendo. E nada de diferente além disso. Então, nesse caso aqui, a gente venceu a partida, né? Com o nosso timezinho e tal. Mas não é nem isso que eu quero mostrar para vocês. Porque a partida é basicamente essa. Como vocês viram, é bem próximo do Summoners Wars. A questão de usar habilidade. A questão de poder usar as cartas, poder usar as técnicas dos heróis. A única coisa que muda um pouco é essa dinâmica aí de você variar o personagem, hora jogando com um, hora jogando com o outro. E como a grande maioria dos jogos de celular, a gente está falando aqui de um jogo que é basicamente um gacha também. E o gacha, vocês sabem como funciona, né? Você vai juntando recurso, por exemplo, nesse caso aqui é diamante, para você tentar invocar aqui um personagem e tirar algum SSR, algum SR. Aquelas raridades que vocês já devem estar careca de saber também. Aqui não funciona diferente. Inclusive, o mesmo se aplica, né? Para você sumonar armas, armaduras e runas. Então, você vai montar o seu herói. Aqui tem o meu time, por exemplo. Com todos os heróis que eu possuo. E aí, dentro do herói, você vai conseguir não só subir o level dele para ele ficar mais forte, mas também upar habilidades que eles possuem, equipar novos itens para ele poder ficar mais forte e runas para deixar a build dele ali bem fechadinha. Então, nesse aspecto, é um jogo padrão de celular. Aquele joguinho que a gente tem milhares já de opções para jogar é mais um desses. Só que aí, ele se destaca por ser justamente um jogo NFT gratuito. Mas, me diz aí, Nerd Data, aonde que está o Play to Earn? O Play to Earn, ele é bem simples. Basicamente, esse é o token do jogo, que é o M-Pando. Ele é um espelho do Pando, que é a moeda oficial, né? Que você usa para trocar, quando você tiver uma quantidade suficiente para fazer isso. E aí, começa um pouquinho a ficar complicado. Porque a gente está falando que tem que juntar mil pandos, no mínimo, para você poder fazer o saque. E aqui, ele mostra, nessa parte, todos os lugares que você pode adquirir o Pando. Eu vou mostrar uma delas específica, e o cálculo eu vou fazer em cima dela especificamente. Porque todas as outras aqui exigem um pouco mais de competitividade. Então, você vai levar muito mais tempo, vai ter que upar seu personagem, vai ter que liberar tores no jogo, novas missões. Então, não é tão simples. Mas, saiba que tem mais de uma maneira de você adquirir o token. Eu vou mostrar a mais simples dela. Que é justamente aqui, nas tarefas diárias. Diariamente, você pode conseguir 30 tokens. Na verdade, são 50 tokens. Mas, para quem está começando, vamos parar nos 30. Eu vou explicar porquê. Aqui, você tem todas as tarefas que você faz diariamente. Eu fiz as primeiras, para provar que é possível conseguir os 30 tokens. Basicamente, você vai ter que assistir 5 anúncios. Isso você consegue fazer todo dia, sem nenhum problema. Desafiar a arena uma vez. Isso também você consegue fazer todo dia, sem nenhum problema. Desafio diário quest. Ou seja, o mais fácil de todos, você também consegue fazer isso aqui tranquilamente. Sobra esses 3. Que são fases específicas, que você encontra aqui nessa parte do despacho. São basicamente, qualquer uma dessas aqui. Essas 4 primeiras. Tudo que você fizer aqui, se você fizer uma vez, cada dia, Ela muda a atividade, você faz uma. Pode ser a principiante, pode ser a intermediária. Não importa qual seja, qualquer uma. Você vai ganhar o loot aqui. Além disso, você vai conseguir completar aquela missão. Vale lembrar que você gasta esse ticket aqui, para poder entrar nessa fase. Eu imagino que ele tenha uma recarga mínima ali, que você consiga todo dia. Mas, se você não conseguir, você consegue comprar com diamante, para poder rodar a missão. Então, o importante aqui é você saber que você vai ter que concluir isso, Para garantir, pelo menos, a primeira parte de tokens, que seriam esses 30. Para fazer os outros 20, que são mais 5 missões, tem que concluir o restante aqui. E por que eu falei que não de início? Ela exige que você complete aqui a Torre dos Heróis 21F. Essa Torre dos Heróis não é tão simples assim. Pode ver que eu estou na primeira aqui, nem comecei a fazer ainda. Então, você vai ter que fazer essa 21, para conseguir fechar aquela missão. Então, como a gente não tem força suficiente no início, você não vai conseguir. Você pode se matar para fazer as suas 4 missões, mas vai ficar faltando essa e não vai conseguir. Então, por enquanto, vamos trabalhar em cima dos 30 tokens diários. Lembrando que você pode, sim, conseguir em outros lugares. Tem a parte de eventos, que vão rolando periodicamente, que também distribui esse token. Não é tão simples, você não vai achando que é só clicar ali e você vai conseguir um token. Tem várias coisinhas que você precisa cumprir. Mas, como eu disse, vamos focar no básico, que seria as 30 diárias e isso você consegue fazer. Abrindo nossa calculadora mágica, você vai ter que acumular, então, 1.000 tokens, lembrem disso, para conseguir sacar. Isso vai levar aproximadamente, então, 33 dias. Vamos arredondar para 34 dias para você conseguir os 1.000 tokens. Seria quase um mês. Vamos jogar em quase um mês. Vai que num dia desse você consegue fazer os 20 ali e fecha essa conta de um mês. Um mês para conseguir os 1.000 tokens. E quanto está o token pando hoje? Está aqui, 0.216. Então, os 1.000 tokens dariam algo em torno de R$215. Porém, todavia, entretanto, existe uma taxa quando você vai sacar, isso eu confirmei com o pessoal da comunidade que já sacou e me explicou, que vai ser de 25%. É bem pesado mesmo, então, você não vai conseguir sacar os 1.000. Você vai conseguir sacar R$750, que daria algo em torno de R$162. Só que não para aí, lembra que eu falei que você vai ter que fazer a transferência da carteira, da pando, para poder fazer essa troca para o Bitcoin ou pelo Ethereum, que são as moedas que eles deixam você transferir o pando? Então, aí tem uma diferença porque aqui você tem que pagar taxas em PTX, que é a moeda que usa na wallet. Ele fala que você tem que ter pelo menos um PTX na carteira para arcar ali com as taxas. Se for só isso mesmo, não está tão ruim. A gente está falando aqui de 0.63, cara. Isso aqui dá R$0.13, que está bem próximo do que a Binance, por exemplo, pratica. Só que você vai ter que pegar esse token, comprar numa exchange e depois mandar para a wallet para você poder fazer todo esse processo. Quando a gente fala que o jogo é free to play, ele é free to play e ele é play to earn. Só que como ele exige essas especificidades aqui do token, da carteira deles, então você termina tendo que ter essas coisinhas mais chatas. Como eu disse, eu não gosto tanto, mas é o que está tendo por enquanto, né galera? Então, nas nossas contas ali, se você for pagar a taxa, pagar tudo isso, vamos redondar isso aqui para R$700, vai? Você vai conseguir R$151,19 por mês jogando o Legend of Pandonia. Reforçando que, nesse caso, a gente está fazendo o cálculo só em cima das diárias, tá? Se isso aqui, por algum motivo lá na frente, se tornar inviável e você não conseguir completar o mínimo das missões diárias, aí esse plano inteiro vai por água abaixo. E também esse cálculo é baseado no valor da cotação atual da moeda. Se a moeda cai, obviamente que a sua rentabilidade também vai cair. Então, fiquem cientes de tudo isso, tá? Eu queria trazer um pouco do projeto. Nesse aqui eu falei menos da gameplay, porque como vocês viram, ela é bem simples. Ela, na verdade, não muda muito no último vídeo que a gente trouxe do Summoners War. Então, eu não quis gastar tanta energia fazendo isso, mostrando para vocês uma coisa que vocês já sabem, tá? Eu queria mostrar mais focado na parte econômica, que geralmente é o que vocês têm mais interesse, é o que vocês ficam de olho, é o que vocês querem saber. Então, se você tiver interesse em jogar o Legend of Pandonia, fiquem à vontade aí para conhecer mais o projeto. O link do site do game eu vou deixar na descrição para vocês olharem. e deixem nos comentários, cara, o que vocês estão achando. E se tiverem novos jogos, cara, também me avisem, me chamem no PV, algumas redes sociais aí, para poder me passar, cara, porque eu estou animado trazendo cada vez mais projetos para a gente fazer no final do mês aquele consolidado bem legal de todos os produtos NFTs que estão pagando e são gratuitos. Por hoje é isso, então, pessoal. Foi um prazer imenso ter vocês comigo nesse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!